Fala galera, beleza? Shandy aqui do canal Shandy Games On trazendo mais um vídeo de Genshin Impact nesse evento ilimitado e agora a hora que apareceu a flor maldita pra gente descer o pau nela. Eu vou trazer aqui o guia de mais ou menos o que você tem que fazer. Você pra completar a loja vai precisar de 6 a 9 vezes. O ideal é 6 se você consegue, se você conseguir todas as coisinhas, as exigências. Não é difícil, tá? Você tem que destruir essa perebinha que ela joga. Recomendo um arqueiro ou alguém com livro pra ir destruir lá em cima. Não precisa de ataque, eu escolhi a Diona. Ela tem um escudo e tal. Nessa primeira vez eu nem mandei tal bem. Quando atinge assim, derrota, você tem que ir pegando esses itens porque esses itens, parece uma florzinha, né? Recuperam a barreira, o escudo da flor gigante maldita. Uma das conquistas eu me lembro de desviar dessas bolas de neve. Eu consegui a moedinha da loja, eu já completei a loja. A fruta arcana aparece mais uma vez. Olha lá, rapidinho destrói. Aí ela aparece pela última vez. Nessa última vez, ela vai jogar alguns slimes. E uma das conquistas, ele destruiu o slime quatro vezes, tá? Então, por isso, provavelmente, você vai ter que repetir no mínimo quatro vezes. Por isso, a gente seis pra dar a conta da loja. Essa vez eu fui lento, tanto que ela re-spawnou algumas flores, as frutas arcana. E aí, como faltava pouco, eu desci o pau mesmo, fui direto e fui destruir. E agora, tranquilo, só ir descendo o pau provavelmente com alguém de fogo, fazer reação elemental e bater na bichinha. E aí, eu não posso sair da sua vida. Trabalho, trabalho é trabalho! Boba, pega eles! Você pode fazer esse evento em multiplayer, ele fala o tempo. Eu consegui até em 1,15. Mas, pelo visto, só conta pra prêmio a última pessoa que bate, tá? Que ele diz quanto tirou de dano e quem foi o último a dar o... Quem dá o último hit na flor. Uma das conquistas também é que quando a flor, ela... Quando você destrói as frutas arcanas, ela faz um ataque imersivo. Ela entra debaixo da terra e te ataca. É se derrotar sem ser atacado. É fácil, só que uma vez, se você estiver mal, só sai desviando. De boaça. Agora, só pra provar que eu consegui mesmo, mostrar aqui pra vocês. Aqui, já na última vez que eu vi, ó. De que diferença? 1 minuto e 20, na outra foi 2 em alguma coisa. Você vai pegando a prática e vai ficando cada vez mais fácil. Você sempre, quando ganha, vem 300, tá? Independente se você fez as outras exigências especiais. Em menos de 20 minutos, aí, eu completei a lojinha toda. Mora, aperfeiçoamento da arma, coroa, guias. Então, vale a pena você fazer pra pegar tudo, né? Teoricamente, de graça? Recomendo. Faça. Tá com dificuldade? Faz um multiplayer. Mas não deixa de fazer, não. Beleza, galera? Tá aí o meu guia de como destruir essa flor. Espero que você consiga também. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se esse guia te ajudou. Um forte abraço do Xande. E até o próximo vídeo. Falou! Tá aí Ficou. 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 Obrigado.